Oi, pessoal, me chamo Cássia Regina, sou eu aqui de novo em mais uma aulinha nossa. A gente vai falar sobre o último capítulo referente à eletricidade do nosso módulo 2, que é circuitos elétricos. Aqui a gente tem exatamente a imagem da nossa última aula representada. Temos um circuito elétrico com bateria, corrente e resistência, que é a forma que a gente encontra dentro das nossas questões. E uma representação aqui um pouco, espero que um pouco mais clara para vocês, para a gente fazer uma analogia e conseguir entender melhor quem é cada componente. Então, relembrando, o nosso gerador de diferença de potencial seria a pilha. Tem um polo positivo e um polo negativo, exatamente como aqui. Lembrando que o maior traço representa o polo positivo. Há passagem de corrente, que é responsável por passar pelo resistor e transformar a energia elétrica que contém nele. Pode ser ainda energia elétrica ou luminosa ou elétrica, perdão, ou mecânica, como eu falei da última vez. E a resistência aqui que se opõe à passagem da corrente. Logo no começo da sua apostila, você tem todos esses elementos representados. Alguns já foram mencionados, como a bateria, a resistência. Falamos do voltímetro e do amperímetro. O fio, ele deve ser, sim, lembrado. Ele faz parte do nosso circuito. Fios são muito importantes. Uma das coisas que a gente tem de muito relevante é que determinados aparelhos que nós utilizamos têm um fio um pouco mais grosso do que outros para permitir, para suportar a passagem de corrente. Então, o fio é um elemento muito importante. E temos dois elementos que nós não mencionamos até agora. Um é essa chave. A chave seria algo similar ao interruptor. Então, aqui, se você pensar no interruptor que você liga e apaga a luz da sua casa. Quando a chave nesse terminal se encontra com outro, você tem praticamente a ideia de um fio contínuo, exatamente como esse. Então, você tem uma passagem, você tem a permissão de passagem, né? Existe a possibilidade de passar corrente. Quando ela está aberta desse modo, como é representado na apostila, você não tem um salto da corrente aqui. Isso não acontece. Então, com a chave aberta, você não tem passagem de corrente. Isso é importante. É um elemento que cai com frequência no Enem. E o fusível, ele é algo muito similar aos nossos disjuntores. Antigamente, se você for lembrar nos chaves, né? A dona Florinda precisava pedir ao Kiko que comprasse novamente um outro disjuntor. O que acontecia internamente? Muito próximo ao disjuntor, ele... Perdão, tinha que comprar outro fusível. Quando a corrente estava muito alta, o fusível, ele queimava o fio dentro dele. E você precisava comprar um novo fusível, porque ele já estava inutilizado. O disjuntor, ele permite que você simplesmente desarme e arme novamente o disjuntor. Não tem nenhum descarte daquele aparelho imediato. Ele tem uma vida útil muito maior que o fusível. Então, é um aparelho muito mais desenvolvido. E aqui, uma coisa importante é como a gente aplica esses três elementos que frequentemente caem no Enem. O voltímetro, ele abraça... Ele nunca está no meio. Ele abraça o que você quiser medir. Então, nesse momento, ele quer medir esses dois resistores. A gente vai falar sobre eles. Então, ele faz esse abraço entre os pontos que ele quer medir. Já o amperímetro, quando ele é posicionado, ele é dessa forma. Você corta o fio, coloca ele. E isso permite que a corrente passe através dele, tá? E o fusível. Por que o fusível não fica aqui, não fica aqui, não fica aqui? Ele fica logo perto, muito próximo. Não existe entre ele e a bateria, né? Que é o provocador de diferença de proteínas de potencial. Não fica entre eles nenhuma resistência. A corrente sai diretamente, passa por ele. E aí, começa a trabalhar no circuito. Por quê? Se a corrente aumentar muito e o disjuntor não suportar, ele logo desarma. Então, ele abre esse circuito, tá bem? Esse é o posicionamento do voltímetro, do amperímetro. Não esqueçam, já caiu no Enem, somente para você dizer se a posição deles estava correta ou não. E relembrando o ledion, voltagem, aqui também podemos representar pela letra U, é igual a resistência vezes corrente, tá bem? E aí, dentro desse... Vamos fazer para esse circuito aqui pequenininho, bem simples, como seria quanto valeria a corrente. Eu uso V igual a RI, aí identificando a bateria 12 volts, a resistência 10 ohms e a corrente é I. Fiz a troca de posição e é 12 dividido por 10, dá 1,2 amperes, ok? Circuito simples, mas a gente sabe que essas não são as únicas possibilidades. Você não tem exclusivamente um circuito com uma resistência. O circuito pode ter inúmeras, como apresentado aqui. Uma associação de resistores em série, ok? Quando você tem uma passagem, uma associação em série, a passagem de corrente é sempre igual em todos esses resistores. E isso não é um único determinante. O outro determinante é que os nós, e o nó seriam esses pontos A, B, C, D, que ligam os resistores, eles são representados, eles são simplesmente conectados de um resistor no outro. Você nunca tem no nó três fios, por exemplo. Você só tem um fio saindo de um lado, um fio saindo do outro e nada mais. Isso é muito importante porque às vezes a resistência vem embaralhada. Elas vêm em outras formações que parecem paralelas, mas não são, são séries. E como você identifica? Entre uma resistência e outra, você faz um pontinho. Se saem dois fios, você tem uma ligação em série. Entre essas duas resistências, por exemplo. Entre essas duas, eu vou fazer um novo teste. Entre elas, faça um pontinho e veja se existe a passagem de mais algum fio, tá? E aí, como é que eu calculo a resistência equivalente? O que seria isso? No lugar de todas essas resistências, eu poderia retirá-las e colocar uma única em seu lugar. Que valor teria essa única? Exatamente a soma de todas as outras resistências. Por que eu coloquei essa segunda figura? Uma coisa que ela mostra muito interessante é que quando eu coloco todos esses resistores submetidos a uma mesma DDP, cada uma fica com um pouquinho. Então, o que a associação de resistores em série tem de muito interessante? A corrente é sempre a mesma, mas nós temos a nossa DDP dividida entre elas, ok? Então, aqui, vamos fazer um exemplo muito simples. Temos uma resistência de 2 ohms e uma de 1 ohm. Submetidos a uma DDP de 12 volts, tá bem? Se eu não me engano, estão na sua costila. Como é que seria a resistência equivalente? Claro, no exemplo anterior, nós tivemos muitos resistores. Se tivessem 1.000, nós faremos a soma dos 1.000. Aqui existem apenas 2, então, somaremos apenas 2 do primeiro resistor com 1 do segundo resistor. E aí, daria uma soma equivalente a 3, né? Usaríamos a lei de ohm, 12 igual a 3 vezes i, e seria 4 amperes. Isso seria a corrente total. E essa mesma corrente está passando pelo 2 ohms e pelo 1 ohm. Então, aqui passam 4 amperes, aqui passam 4 amperes. Mas quanto que cada um deles tem do todo? Quanto que cada um toma dessa DDP, dessa bateria? Quem usa mais, quem usa menos? A gente vai pensar no seguinte, vou olhar só para um resistor, só para os dois ohms. Então, vou chamar a DDP dele de U1, que vai ser a resistência dele vezes a corrente que passa por ele, que é 4 amperes, e ele vale 2. Então, 2 vezes 4 dá 8, ok? Para o 2, eu vou repetir o processo, mas a resistência vale 1. A corrente ainda dá 4, dá 4 amperes. Então, a soma deles dá exatamente 8 com 4, os 12 volts totais que nós tínhamos. Então, tudo casa muito bonitinho nas associações de resistores, está bem? Isso é comum. Então, se eu coloco um voltímetro aqui, só no verdinho, quanto vale a medição do voltímetro? Vale 8 volts, porque não me interessa o que está acontecendo nesse cara. E um ohm, não é relevante para mim. Mas, inicialmente, foi necessário para eu calcular a corrente total, e aí aplicar somente a ele. Existem outras formas de calcular, claro, que são diferentes. Não achei pertinente colocá-las aqui. Resistores em paralelo. Uma coisa muito comum que você tem neles é um nó, onde você tem muitas saídas de fios. Perceba que aqui você tem mais de dois fios saindo de um mesmo nó, ok? Então, a ligação desse resistor R1 com R2 faz a passagem por um nó. Eles se conectam num nó que passa mais de dois fios. Então, eles não estão em série. E exatamente nesse nó, você tem a divisão da corrente. Aqui, uma coisa muito interessante acontece. Entre esses dois terminais, se você colocar uma DDP, como é esse exemplo, você vai ter para cada um desses resistores exatamente o mesmo valor. As correntes, nesse caso, são as correntes que se dividem e a diferença de potencial permanece a mesma. Como é o cálculo? 1 sobre Ré, que é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, infinitamente quantas resistências existirem. O que a gente muito usa é produto pela soma, que é quando você usa apenas para duas resistências. E é o nosso caso aqui para cálculo. Fiz com uma resistência de 4 ohms, outra de 6. Deu 2,4 ohms com uma resistência equivalente. A corrente passa a ser 5 amperes, segundo essa aplicação de lei de Ohm aqui que a gente fez. Olhem direitinho, vejam se vocês entenderam. E aí, como eu calculo a DDP, que é aplicada só aqui para o primeiro resistor, ela vale quanto? Ué, não está conectado na bateria de 12? Esse primeiro está exatamente aqui e esse segundo aqui. Para esse terminal, temos a mesma DDP para o 4 e para o 6, para o 4 e para o 6 o mesmo valor. Então, aqui temos uma DDP de 12 volts. A mesma coisa para o de baixo. Então, a DDP é a mesma. O que mudam são as resistências e, consequentemente, as correntes. Então, teremos I1 e I2. Aplicando I1 a 3 amperes, I2 a 2, e dá exatamente o valor que nós tínhamos antes. Então, o que acontece? Entram 5 amperes, se divide em 3 e em 2. E um caso que você conhece seria o dos circuitos residenciais. O que a gente precisa? Se eu recebo 110 volts, eu não quero que ele seja dividido um pouquinho para a geladeira, um pouquinho para o fogão, um pouquinho para o ventilador. Eu quero que cada um deles usufrua do máximo valor possível. Então, isso é atingido quando você tem todo mundo em paralelo. Então, aqui eu tenho a lâmpada usufruindo de 110 volts. Eu tenho chuveiro usufruindo de 110 volts. Eu tenho geladeira usufruindo de 110 volts. E aqui, exatamente, o nosso amigo fusível, o disjuntor. E aí, nesse cara aqui, o que eu estou tentando mostrar para vocês? É comum que a gente tenha essa caixa com muitos diferentes disjuntores. Quanto mais disjuntores, claro, não é um valor muito excessivo, uma quantidade excessiva, mas é bom que você tenha para os circuitos serem independentes. Então, você tem o circuito da cozinha, que é um circuito muito importante, muito sensível, porque a gente tem muitos aparelhos caros, muitos aparelhos de altíssima voltagem ali presentes. Então, os circuitos residenciais comumente se formam, se organizam em associação de resistores em paralelo. Ok? Novamente, a representação de circuitos, para vocês observarem que o fusível, de novo, tem uma utilidade. E isso representa muito. É uma outra forma de você representar isso aqui. Então, aqui poderíamos ter o chuveiro e aqui poderíamos ter a geladeira. Sim, poderia ser assim. Poderia ser assim ou poderia ser assim. Resolvendo um circuito, uma associação mista. A mista, ela tem paralelo, ela tem série. E aqui, isso já é importante para vocês, para perceberem o seguinte. Se eu começo a resolver série, eu vou resolver ela com quem? Não tenho com quem resolver. Eu preciso reduzir essas duas resistências a uma e aí poder fazer uma soma em série. Entender qual é o primeiro passo é muito importante em associação de resistores. Não é comum que caia algo tão elaborado assim no Enem. Mas vai que fazemos primeiro paralelo e aí eu fiz produto pela soma, achei um O. E a gente cai exatamente no exemplo que estava lá em cima. Isso nós já resolvemos, já sabemos como fazer. Está bem? E o que a gente tem? É uma entrada de 4 ohms, que se dividiu em 2 e 2 amperes, perdão, 4 amperes, que se dividiu em 2 e 2, justamente porque nós temos duas resistências idênticas, concorda? Os mesmos valores. Então, obviamente, a nossa corrente vai se dividir irmanente. Isso não acontece quando elas são diferentes, está bem? Potência. Uma das formas de representar a potência, a energia sobre tempo, que a gente vai ver aqui na frente, ou para os circuitos elétricos é piu, corrente vezes DDP. Se você usar a lei de Ohm aqui, nessa potência, nessa fórmula, você obtém essas outras duas derivações. E uma coisa importante, a nossa unidade continua o Otis, tá? Isso não vai mudar. E aí, eu queria lembrar vocês dessas lâmpadas, falamos dela, incandescente e fluorescente, e elas têm diferentes potências, 40 ohms e 40 ohms. Elas, embora elas apresentem aqui diferenças de DPs, elas têm luminosidades completamente diferentes. Então, quanto menor a gente usar a potência para uma lâmpada fluorescente, ela ainda vai ter ótima luminosidade, ok? E menor consumo. E esse selo do Inmetro, ele é um selo muito comum nos nossos aparelhos, acho que é eletroeletrônicos que fala. Os aparelhos grandes, como a geladeira aqui. Na minha geladeira, a gente tem um com a classe de potência A, então é uma geladeira muito econômica, nós precisávamos disso. E nós temos diferentes classificações. Hoje em dia, é muito incomum que eu veja aparelhos com esse F e esse G. Mas, realmente, eu uso aparelhos que são de baixo consumo, né? Então, esse aqui, por exemplo, que é um aquecedor, ele já tem consumo D, amarelinho, 5.700 watts. Ele é muito... ele consome muita energia. Então, provavelmente, a conta de luz dessa pessoa, ela é muito alta. Aqui, eu botei o consumo da minha própria casa. A conta de luz veio para o meu nome em outubro. Tínhamos em torno de quase 140 quilômetros hora. Chegamos em novembro aqui no surto, 160. Reduzimos bastante em janeiro. Continuamos tomando banho, mas reduzimos. Estabilizamos esse valor aqui, basicamente, nesses últimos meses de pandemia. Perceba quase que a uniformidade, que é o período que a gente tem ficado em casa, né? Acho que a conta de vocês devem ter feito exatamente a mesma coisa, ser estagnada. E uma coisa importante é que ela é medida em quilowatt-hora. Isso é muito importante. Por quê? Quando a gente faz uma conta de consumo de energia elétrica, os nossos resultados vão sair em quilowatt-hora. A gente precisa fazer essa utilização. E aqui, vamos fazer uma conta dessas para vocês não esquecerem. Calcule, ela foi copiada e colada da sua postilha. Eu mudei alguns números porque senão ficam iguais. Calcular o consumo e o custo mensal de energia gasto em um ferro de passar de 1.500 watts e uma geladeira de 300 watts. Sabendo que o ferro é ativizado 20 minutos por semana e a geladeira nunca é desligada. Me baseia aqui em casa. O custo aproximado de quilowatt-hora de energia é de 0,60 centavos. Geladeira. Então, por que eu não coloquei a fórmula? Porque essa questão, ela usa diferentes unidades de tempo. 20 minutos por semana e uma geladeira que fica 24 horas por dia. Então, fica desligada. Para a geladeira, a gente tem um consumo de 300 watts. E aqui você precisa transformar para quilowatt-hora. Perdão, quilowatt. Eita, está em watts e precisa transformar para quilowatt. E aqui eu coloquei o seguinte, temos um consumo de 24 horas em um dia. Então, a energia é a potência vezes tempo, como a gente viu nos capítulos anteriores. Fazemos aqui o cálculo do consumo de energia em um dia. E eu quero mensal. Então, eu faço uma simples regra de 3 para 30 dias. Acho para um mês. E faço uma leve multiplicação, uma outra regra de 3 minúscula para o valor do centavo, tá? De cada quilowatt-hora. A mesma coisa para o ferro. Qual é a pegadinha do ferro? Primeiro que ele usa 20 minutos e essa não vai ser a unidade que a gente vai usar. Eu preciso que ela esteja em hora. E 20 minutos equivale a um terço de hora. E quando a gente faz a conta, é para uma semana. Então, na hora de usar a regra de 3, eu não vou fazer aqui 30, como eu costumeiramente faria. São 4 semanas aproximadamente, ok? E aí eu tenho o valor realmente muito baixo aqui. No final, a gente tem essa soma, esse gasto, só com geladeira e com ferro, tá? Bem, eu espero que estejam todos bem. Fiquem em casa e se cuidem. Beijos!